Vou passar aqui o nosso vídeo de Paris para quem não viu. Vamos lá. E aí E aí tem a nossa apresentação, um convite, né, para quem vai estar em Paris. A gente sabe aí que o Vitor Hugo e a Liana estão confirmados já e a gente está preparando realmente um grande evento. Inclusive, a gente está criando algo extremamente novo que vai ser aplicado em todas as nossas imersões a partir de agora que tem a participação de todos os nossos mentores associados inclusive da Liana, do Vitor, Maria Rita que está aqui assistindo também. Tá certo? Hoje a gente vai compartilhar um pouco da experiência do Vitor que já são aí 27 anos de carreira dedicados exclusivamente a essa área da consultoria principalmente pelo atendimento de 1.800 negócios. O Vitor vai falar um pouco dessa experiência aqui e a gente não só resolveu trazer esse conhecimento para dentro da Global como agregar. A gente está colocando junto desse mecanismo aí que você vai receber dentro do consultor extraordinário a mentoria de negócios e inovação que é uma área da mentoria voltada para negócios que querem inovar. Mas, sem mais delongas, vou pedir para o Vitor falar um pouco e se apresentar e aqui a gente vai bater um papo a respeito dessa experiência toda e você é nosso convidado, se quiser pode perguntar o Vitor vai estar aqui com a gente para responder também essas questões. Vitor, fica à vontade se apresenta aí e fala um pouco dessa experiência. Maravilha, Cláudio. Gente, boa noite para vocês. Prazer grande estar aqui batendo esse papo e vendo essas pessoas queridas. A gente tem até tido um pouco mais de contato nessa programação. Ontem me reuni com o Liana para trabalhar na metodologia. A gente está aí trocando ideias, enfim. E eu acho que é um momento muito rico, um momento muito rico. não só da Global Mentor, mas eu acho que em nível mundial. Porque a gente percebe a força desses movimentos de comunidade, de estar juntos, de estar compartilhando conhecimento. E eu, particularmente, acredito muito nisso. Vou fazer um breve histórico para aqueles que ainda não me conhecem. Eu tive o prazer de, pelo menos, interagir um pouco mais de perto. Mas a minha trajetória como consultor começou em 1994. Eu sou engenheiro, eletricista de formação. Trabalhei com telecomunicações cinco anos. Foram dois anos de CLT e, desde os 27 anos de idade, eu vi exclusivamente de consultoria. Agora, recentemente, agreguei a mentoria às minhas atividades. Então, em 1995, eu saí do Rio Grande do Sul, vim para Recife, onde eu moro hoje. E é fantástico. Tem a ver com todo esse processo de qualidade de vida, que eu acho que todo mundo busca um pouco. Essa foi a minha proposta. A mudança foi muito. O pessoal pergunta, né? O rapaz que saiu lá do Sul e foi se meter em Recife? E a busca é essa, é uma vida melhor, novas oportunidades. E aí, passei por muita coisa. Em 1997, comecei a parceria, uma longa parceria com o Sebrae. Em 2000, fiz o meu seminário em Pretec. Aí, onde tem o Iana, né? Cláudio, colegas de facilitadores em Pretec. Alguns outros no grupo também, que são ou foram facilitadores. É um programa fantástico e recomendo sempre. Em 2001, eu me tornei facilitador. Hoje, eu sou multiplicador. Já fiz alguns trabalhos para o Sebrae Nacional. E essa trajetória de consultoria seguiu, ao longo dos anos, com várias metodologias. Mas, acho que o mais importante, para dizer aqui, até para justificar o que é esse programa de consultor extraordinário. Eu sempre atendi empresários, sempre atendi os empreendedores. Meu foco de trabalho sempre foi fazer a consultoria, levar a consultoria para os empreendedores. Mas, desde 1999, o primeiro programa que eu fui escolhido como multiplicador aqui em Pernambuco foi o Brasil Empreendedor. Eu comecei a treinar consultores. Então, nesses anos, são até aqui 24 metodologias que foram criadas. Algumas para o Sebrae, outras para o Senac, Sistema S, Federação das Indústrias. Algumas delas, ainda em aplicação, a gente refez várias metodologias, várias vezes algumas metodologias, atualizou. E, hoje, estou dedicado a repassar, transmitir esse conhecimento para os colegas de consultoria, ou para quem está buscando fazer da consultoria a sua atividade. Talvez não a sua atividade principal, mas transformar em uma atividade que seja muito bem remunerada. E, quem sabe, eu não sei o desejo de cada um, mas poder viver exclusivamente dessa atividade de consultoria. Então, assim, cheguei aqui, conheci a Global Mentoring, junto com a Liana, inclusive nós fizemos a formação lá em Londres, 2019. Já conheci a trajetória, acompanhei a trajetória do Claudio, pelas redes sociais, nesse processo de capacitação. E sempre gostei muito dessa pegada, sempre acreditei muito nesse movimento de se tornar global. E a ideia é, justamente, a gente falar aqui um pouquinho sobre esse processo de consultoria. E aí, pegando carona um pouco no mentor extraordinário, foi a sugestão do Claudio a gente batizar o produto de consultor extraordinário. E eu acredito em pessoas extraordinárias. Eu acho que, independente de consultor ou mentor, acho que as pessoas, elas precisam, pelo menos, buscar se tornarem extraordinárias. E eu acho que estava trocando uma ideia com o Liana ontem, né, Liana? A gente conversava sobre isso. O que faz, né, de um consultor, de um mentor, um profissional extraordinário. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também. E vai aproveitar e colocar, trazer essa oportunidade aí, né, Claudio? Para quem faz parte dessa comunidade global. Com certeza. Eu fiquei com dois pontos aí que você trouxe. E eu queria te perguntar exatamente isso, né. Quem é que tem perfil para ser consultor? Eu acho que, antes disso, vem uma questão importante, que é a questão de você pensar o seguinte. Será que qualquer pessoa pode ser um consultor? O que que diferencia o consultor do mentor? Quando eu passei a mensagem de divulgação, Vitor, muitas pessoas disseram assim, olha, eu já atuo como consultor, ou eu estou com foco na mentoria, não quero consultoria por enquanto. E, assim, eu acho interessante, né, porque as coisas são bem parecidas, estão dentro da área do conhecimento, e eu queria ver na tua visão o que que diferencia isso. Então, já são aí duas perguntas. Quem é que tem perfil para ser consultor? O que que diferencia o mentor do consultor? E o terceiro ponto que eu quero trazer, que você trouxe também na tua fala, é a questão da remuneração. Quanto, em média, fatura um consultor que está começando? A gente sabe que um consultor experiente, né, um falcone da vida, é, faz o preço dele, ele cobra quanto ele quer, e as empresas, a maioria, quem tem condição de pagar, sabe que vale o quanto ele está cobrando. Mas, enquanto eu não sou o falcone, quanto é que eu posso cobrar numa consultoria, né, qual é o melhor caminho? O Sebrae, por exemplo, que você citou, seria uma porta de entrada para quem quer virar consultor? Então, aí estão pelo menos umas quatro perguntas para a gente começar esse bate-papo, né? Legal. Boas perguntas, né? Boas perguntas e perguntas importantes, assim, para quem quer se dedicar para essa parte de consultoria. Na verdade, assim, essa questão de quem tem perfil para ser consultor, Claudio, eu acho que hoje é uma coisa que está se descobrindo, né? O que que acontece? A consultoria, ela, na Grécia Antiga, basicamente, o cara era um conselheiro, né? A consultoria, na verdade, surgiu disso, né? Da pessoa mais experiente, tinha um determinado conhecimento, e ele dava conselhos, né? Para pessoas que procuravam aquele sábio, vamos dizer assim. Ele só foi ter o foco, a consultoria só foi ganhar o foco de solução de problemas a partir da crise de 1929, né? Então, a partir desse momento, é que o consultor, ele ganhou, vamos dizer assim, esse status, né? De um solucionador de problemas. E hoje, quem sabe, né? Quem sabe tem aí, quem tem esse perfil, porque a gente vive uma dinâmica de novas habilidades, né? Principalmente as soft skills, e eu acho que são muito importantes, e isso leva um pouco a consultoria, no meu entendimento, para a mentoria. E aí, eu vou entrar um pouquinho na outra questão que você colocou. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, sexta-feira, sobre a diferença entre mentoria e consultoria. Se a gente vai para o Google, são mais de 2.400... 2.400.000 resultados, né? Se você vai ver, de pesquisa, a diferença entre mentoria e consultoria. Óbvio que eu não olhei todos, mas é praticável isso, né? Mas eu olhei alguns, e é interessante, porque cada um diz uma coisa diferente. Essa coisa do consultoria é uma coisa, a mentoria é outra, o consultor tem esse papel. Primeiro, a gente tem que entender, assim, eu estou falando de que tipo de mentoria, de que tipo de consultoria. é porque eu posso estar falando de consultoria empresarial, eu posso estar falando de consultoria educacional, eu posso estar falando de consultoria sentimental, inclusive, né? A gente pode levar consultoria e mentoria para todos esses lados. Mas eu acho que, fundamentalmente, assim, o mentor, ele direciona o indivíduo através da sua experiência. Diferente da consultoria, o mentor, ele precisa ter realmente vivenciado a situação para que ele possa direcionar, é um caminho, e não necessariamente a solução passa por esse caminho percorrido, mas ele traz a sua trajetória. O consultor, ele aplica muito o conhecimento, ele é um especialista em determinado assunto, ou determinados assuntos, existe, né? O generalista, que hoje, assim, tem prós e contras, né? Mas, geralmente, a consultoria, o pessoal diz assim, a parte de um diagnóstico, né? Esse diagnóstico é muito quantitativo. Mas a gente que trabalha com mentoria, né? As pessoas que estão aqui nos vendo, que atuam ou conhecem mais mentoria, sabe que a mentoria, ela também é interessante que você faça um diagnóstico. Na pessoa, no perfil da pessoa, saber quem é o teu mentir, né? O teu mentorado, conhecer um pouco mais a situação. Então, eu acho que essa questão, né? De mentoria, consultoria, aí tem outras modalidades, né? O coach, qualquer outra técnica que venha a surgir aí no mercado, eu acredito que são formas e cada forma tem as suas vantagens. Mas, pra mim, a principal diferença, ela sempre foi essa. Foi o motivo pelo qual eu deixei um pouco a consultoria e migrei pra mentoria. Eu ainda atuo, na verdade, atuei até os dois anos, e, eventualmente, atuo como consultor hoje pra outras organizações, não mais pras pequenas empresas. Por exemplo, eu faço algumas consultorias, né? Para o SEBRAE, para SESC, SESI, né? Algumas instituições, CAs aqui de Pernambuco. Então, são consultorias pontuais na área de planejamento estratégico, que é a minha área. Mas a mentoria, eu acho mais interessante porque ela atua no indivíduo. E a gente sabe, né, que a mudança, ela só acontece pelas mãos do indivíduo, seja o empresário, seja o gestor, seja o profissional que está à frente, alguém que quer mudar a sua carreira. Então, essa questão de trabalhar a pessoa, eu acho que ela está muito na pegada do mentor, também do coach, de outras, né, talvez, outras modalidades que a gente tem aí. Mas a consultoria, ela é mais focada na instituição, na solução de problemas da empresa, falando da consultoria empresarial. Tem o consultor sentimental, que ele já é antigo, né, já é outro departamento. Mas, enfim, não sei se falei, se abrangi todas as questões, ou faltou alguma coisa que você perguntou. Eu acho que ficou claro essa questão do perfil, né, quer dizer, você ter uma certa experiência, e estar um pouco voltado para essa área empresarial é uma coisa. A questão da diferença também, eu acho que ficou bem clara. Eu ainda tenho dúvidas, né, se a gente tem, assim, um melhor caminho para o consultor. Porque eu lembro bem que a primeira experiência que eu tive na área foi através do edital do SEBRAE, né, e naquela época se fazia uma prova, né, a gente foi para uma universidade, fez uma prova e tal, uma avaliação, e aí eu fui credenciado dentro do SEBRAE, ainda naquela época nem sonhava com o Empretec. Mais à frente eu fiz como participante, né, e acho que três anos depois fui convidado. Mas a pergunta é, é ainda um bom caminho as grandes instituições, você citou aí o SEBRAE, você citou a Federação das Indústrias, né, essas acabam sendo aí a porta de entrada de um consultor, e já na sequência, se você puder responder, quanto é que ganha um consultor em início de carreira? Sim, boa. É a questão do, que eu acho que é, essa é uma pergunta, talvez seja a pergunta que paira na cabeça de todo mundo. Será que eu consigo ganhar bem para viver, né, sendo consultor? O que que acontece? Quando a gente vai, eu respondendo a primeira questão, eu acho que o SEBRAE, assim, vou falar no meu caso, né, ele foi uma excelente escola, aprendi muito, ainda aprendo com o SEBRAE, ele hoje é um cliente, e eu acredito que quem está começando, né, o consultor iniciante, ele tem muito a aprender, ele tem muito a ganhar, porque existe um ponto importante, as pessoas esquecem que conhecimento, ele precisa ser vendido, né, se você quiser ganhar dinheiro com isso, e aí eu já vou falar do segundo aspecto. Então, se você vai para o SEBRAE, se você tem uma, assim, uma agenda cheia, dá para faturar, legal, aí eu estou falando aí, talvez, se você chega a 10, talvez chegue a 15 mil reais, aí um consultor de SEBRAE com uma agenda bem recheada, mas para chegar até essa agenda, eu preciso estabelecer autoridade, eu preciso ganhar terreno, e isso nem sempre é fácil para um profissional que está iniciando. a grande vantagem, que eu acho, né, o SEBRAE, ou qualquer outra entidade, é que ele te traz os clientes, então você não precisa, você vai se preocupar só em atender, né, esses clientes, vai se preocupar com a questão mais técnica, e isso para quem está começando uma grande vantagem, e para quem não tem o perfil, né, eu acho que também, muita gente que eu conheço de SEBRAE, há muito tempo, no SEBRAE, de 20 anos, mais, né, porque não tem essa pegada de venda, e o SEBRAE traz os clientes, qual é a desvantagem que eu vejo nisso? Quando alguém te traz os clientes, vem de tudo, né, vem o filé e vem o osso, então você tem que encarar todo mundo que chega e tem que se virar nisso. Eu acredito que o consultor, se ele, né, se ele quiser ser bem remunerado, ele precisa abstrair aquela ideia de vender fora, né, o que que acontece? Existem vários modelos de consultoria, tem o consultor autônomo, geralmente quem começa, começa autônomo, hoje, tem pesquisas aí que apontam, né, que 60% das CNPJs de consultoria, o consultor trabalha sozinho, eventualmente com um sócio, né, mas é basicamente dois sócios que estão ali para compor o CNPJ e cada um atua muito de forma individual. Existe a firma de consultoria, a empresa de consultoria, que aí você tem uma equipe de consultores, né, existe hoje a consultoria produtizada, quer dizer, você faz um produto, seja ele físico, seja ele digital, e trabalha em cima disso para gerar receita recorrente, e que eu acho que é um modelo que começa a libertar o consultor dessa questão de horas. Independente se você faz projetos, esquecendo o digital, esquecendo essa parte de produto, uma coisa que, para mim, ficou muito clara, que, enquanto, a questão de tempo é, ela é, mundialmente, a melhor, a riqueza mais bem distribuída entre os seres humanos, dependendo do seu conhecimento, a sua de qualquer característica. E aí, você esgotando a sua agenda, se você vem de horas, você tem um limite. Lembrando que eu tenho tempo de deslocamento, tempo para estudar, tempo para uma série de coisas, eu tenho X horas para aplicar e ganhar por essas horas. Então, é um modelo muito restrito. mas, ainda assim, é válido se você consegue valorizar a sua hora. E aí, quando você entra numa instituição dessa, por exemplo, o Sebrae, o Sebrae tem uma tabela fixa de horas. Você não consegue negociar muito esse patamar de horas como você negocia no mercado. E eu conheço consultores, por exemplo, vou dar um exemplo meu e vou dar um exemplo de pessoas que eu conheço, consultores aí que são renomados que ganham, chegam a ganhar num projeto específico ou pontual, 100, 200, 300 mil reais. Eu já fiz um projeto, meu maior projeto até hoje, eu tenho isso lá gravado, um projeto de plano de negócio que foi 240 mil reais foi o que custou esse plano de negócio. Mas aí, eu tive que contratar, eu tinha uma equipe de consultores, mas eu tive que contratar consultor fora do Brasil, teve um custo também razoavelmente elevado. Mas são coisas que você não consegue nem da noite para o dia e nem todo dia, são projetos mais elaborados. Mas eu acho que é muito isso, o consultor ele pode ganhar muito mais do que um CEO de empresa sem sombra de rua. Agora, Vitor, eu lembro basicamente desse início aí e é um início muito difícil, muito áspero, sabe? Eu lembro de ir pelo Sebrae para interiores muito pequenos, com uma estrutura muito básica, uma jornada difícil. Você chega de ônibus e muitas vezes no Pará, é um estado colossal, o estado do Pará acho que cabe vários países de Portugal dentro. E eu lembro de pegar ônibus, pegar barco, pegar avião para chegar no destino que eu ia. E é um terreno um pouco árido para quem não tem orientação. para quem vai beber da fonte? E aí nós estamos falando desses 27 anos onde você já ralou também um bocado, tenho certeza que já passou por situações como essa também. O que que se diria e o que que você pretende entregar para quem está começando e pode ter um caminho um pouco melhor, mais suavizado, um caminho mais, digamos assim, pensado para quem quer chegar onde você está hoje? Legal, você falando aí eu lembrei que tem um projeto que tem várias histórias, a gente pode ficar aqui a noite toda falando só de história, mas tem um, eu vou falar cheio do Pará, mas é Pernambuco, eu tive a oportunidade aqui uma vez, estava lá no início da consultoria de fazer um treinamento na zona da mata, relativamente perto, coisa de menos de 100 quilômetros de Recife, mas chegando lá não tinha estrutura nenhuma para você ter, aquela época era retroprojetor, e onde é que a gente vai projetar? Um galpão com um telhado de 5 assim, aberto, onde é que vai projetar? O pessoal pegou dois lençóis do SUS, prendeu um no outro e projetou e eu comecei a dar o treinamento. Aí nisso cai uma chuva daquelas pesadas naquele teto de 5, ninguém escutava mais nada, fazendo um esforço lá para poder transmitir, então tem essas coisas, eu acho que no início todo mundo passa por esses perrengues, mas é isso que você falou, não precisa ser assim, eu acho que dá para encurtar caminho, hoje se eu fosse começar, eu começaria totalmente diferente com a visão que eu tenho, então uma das coisas que eu entrego nesse consultor extraordinário são alguns atalhos, algumas coisas que você pode já pular um pouco, essa fase mais árdua, não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, que você não vai ter que se dedicar, mas não vai precisar passar, eu lembro, inclusive, que foram três dias de treinamento, eu tenho um problema gravíssimo, muitos gaúchos têm que não conseguem comer coentro, que até, para mim, eu adoeço, o gaúcho paulista, e é um tempero que tem tudo, principalmente no interior, foram três dias comendo pão com ovo e banana aqui, né, então, eu acho que nem todo mundo precisa passar por esse perrengue aqui, já indo, pegando esses atalhos, e que atalhos são esses, muita coisa que você pode se poupar, vamos dizer assim, e ter resultados mais expressivos, pegando, vamos dizer assim, o lado mais suave, mais nobre, mais bacana da consultoria, porque consultoria é uma coisa fantástica, acho que te dá com conhecimento, é, 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 é uma coisa fantástica, até porque permite, é, que a gente adquira mais conhecimento, mas, lógico, que experiências como essas, também trazem, né, uma, uma certa, é, experiência que é muito interessante, agora, em termos de consultoria, se você vai fazer isso, né, disso no seu dia a dia, a gente tem que ver também risco, né, vai para lugares que, às vezes, é arriscado, a estrada é ruim, como você falou aí, né, tem que pegar barco, às vezes, balsa para chegar ao lugar, você fazer isso uma vez ou outra, atitude de experiência, é pitoresco, é curioso, mas você fazer isso todo dia, para ganhar o seu pão, é um negócio muito sacrificado, Denise está aí fazendo, estou vendo Denise balançando a cabeça aqui, não é não? Maria Rita coçando aqui, certamente já passaram coisas parecidas, né, Maria Rita? Ele não conhece o nosso estado, não é, Cláudio? Não, lá, bicho, é complicado, mas, assim, é, eu concordo com isso, tá, Vitor, eu acho que ajuda nessa experiência, eu acho que todo mundo, de certa forma, acaba passando, né, por certos perrengues, agora, eu acho que o grande ganho está justamente na experiência, hoje, por exemplo, eu estava falando com uma mentorada, né, que ela está com questões difíceis aí na venda, rapidamente, ela falando do processo que ela faz, né, de venda e tal, eu identifiquei vários pontos de melhoria, né, e é isso que a experiência traz, eu acho que esse é o grande barato, de você ter um mentor, né, ter alguém que já passou por isso, que vai conseguir te orientar, e, agora, Vitor, por que que você continua atuando com a consultoria, né, eu imagino que seja uma coisa, assim, muito de propósito, né, porque, não de propósito de por que tem que fazer, mas pelo chamado, né, da, que a pessoa tem, né, ela se envolve e acaba, seguindo para isso. Conta um pouco da tua visão, por que o Vitor, com tanta experiência, já mentor, né, já com uma bagagem que permite fazer outras coisas, inclusive, continua atuando como consultor? É, é muito isso, né, Cláudio, é muito, é a questão, realmente, da satisfação pessoal, de estar trabalhando com consultoria. Claro, quando a gente chega num ponto, você, né, eu considero que eu cheguei nesse ponto, de escolher o cliente que eu quero trabalhar, o projeto que eu quero trabalhar, é muito bacana, porque aí você realmente consegue fazer aquilo que você acredita, para quem você sabe que vai ter resultado, porque uma das coisas da consultoria, eu, inclusive, perdi vários consultores na minha equipe, porque eles se frustravam, né, chegavam assim, rapaz, a gente aplica, diz lá para o cara que tem que fazer, da técnica e tal, e o cara não faz. Claro que o dinheiro é importante, né, e a gente vive da remuneração do nosso trabalho, mas, pô, a realização de ver uma empresa crescendo, de ver aquilo que você orientou, ser aplicado na prática, e a empresa realmente galgar, né, alguns passos, é uma coisa fantástica, eu tenho, tem dois irmãos que tem uma empresa hoje, e eles têm sociedade com um terceiro, e esse terceiro, na época que esses dois irmãos trabalhavam na empresa da família, era do pai, o pai que gerenciava, e esse terceiro que é sócio deles hoje, na época, foi um gerente industrial, que nós fizemos a seleção desse gerente, e ele entrou, e depois, né, acabou ficando, ficando, acabou a empresa, e eles, os irmãos, junto com eles, esse gerente, montaram, né, uma outra empresa, que hoje, vai super bem aqui, né, ela tratou junto com as, com construtoras e tal, então, ver esse crescimento, né, não só, não precisa ser necessariamente da empresa, mas você vê, assim, aquilo fez sentido, aquilo impactou na vida das pessoas, eu acho que é muito parecido com a mentoria, então, aquilo que a gente consegue ter de resultado, de realização, quando aplica a mentoria para um profissional, para uma pessoa, né, para um mentir, a realização é a mesma quando você vê o crescimento da empresa, algumas que começaram, né, com você, eu trabalhei muito com novos negócios, negócios que estavam iniciando, com o meu showdown durante muito tempo, plano de negócio, aquela coisa toda, e aí você vê aquela empresa do zero, assim, né, e hoje você vê essa empresa no mercado, ela está lá arrebentando, então, isso dá uma satisfação muito grande, eu acho que tem a ver, assim, com o propósito, eu acredito que também tem uma questão estratégica, porque como eu me propus a orientar os consultores, nesse caminho da consultoria, eu não posso ficar muito distante dessa realidade, eu preciso continuar atuando com a consultoria, porque a consultoria, ela vem evoluindo, então, os métodos, as ferramentas, hoje a gente tem a consultoria em vários formatos, usando várias ferramentas, então, você não pode ficar, vamos dizer assim, hoje no mercado, que acaba ficando obsoleto, acaba ficando ultrapassado, às vezes o pessoal olha para esse cabelo branco, assim, tem duas leituras, o cara é muito experiente, ou então, o cara já é um dinossauro, não entende mais nada, isso cabe a nós, a gente tem que se atualizar sempre para não virar um dinossauro. E, Vitor, me fala uma coisa, é possível hoje você ter um modelo de atuação de consultoria? Eu pergunto porque as empresas são muito diversas, né? Porém, a gente sabe que todas são lideradas por um ser humano, e olhando por esse ponto de vista, é possível hoje padronizar um atendimento? É possível hoje você ter ferramentas que vão ajudar empresas de um determinado segmento, da mesma forma, como é que você vê essa questão de você ter um formato de atendimento que possa ser útil para vários outros negócios? Eu diria assim, possível não, Cláudio, é indispensável. Eu acho que hoje, o consultor, né, que não tem uma metodologia muito bem construída, uma entrega muito bem definida, ele fica fora do mercado. Existe, hoje a gente está vivendo pela primeira vez um fenômeno, de ponto de vista econômico, macroeconômico, que afeta as grandes empresas de consultoria. Então, durante muito tempo, a gente viu, por exemplo, a própria crise, né, de 29, a crise agora em 2008, as empresas surfaram, né, nessas crises, as empresas de consultoria, porque as empresas do mercado sofriam e os consultores vinham com o seu conhecimento, com as suas receitas, né, e aí aplicavam aquele conhecimento e resolviam problemas. O que está acontecendo hoje, diferente desse, né, dessa realidade? Os consultores, as grandes empresas de consultoria, aí eu estou falando de McKinsey, de The Loat, elas estão tendo que se reinventar, elas vêm se reinventando desde que começou esse processo de transformação digital. Então, muitas vezes, o consultor, ele era, ele tinha um determinado reconhecimento, porque ele era o detentor daquele conhecimento específico, né, daquele, daquela técnica, daquela, dominava uma ferramenta e aplicava na empresa. Hoje, que esse conhecimento, ele está no Google. Então, assim como na escola, né, o professor na escola, o consultor deixou, ele tem que se reinventar porque ele deixou de ser o bam-bam-bam, o cara que detém o conhecimento. Então, se não houvesse, se ele não tiver um método, né, se ele não tiver, aí é muito bem construído uma metodologia de aplicação com resultados claros, mensuráveis, eu estou falando da consultoria empresarial, em que ele tem uma entrega, e que essa entrega seja extremamente valorizada, ele não consegue se diferenciar da concorrência. E aí, o que eu estou falando de concorrência? A concorrência já não são mais os colegas consultores. A concorrência, o Google, são as escolas, são as universidades, que a gente tem hoje uma gama de concorrentes que é muito maior do que existia no passado recente. Então, esse método, claro que junto com outras coisas, né, que ele precisa dominar, eu ensino algumas coisas no consultor extraordinário, né, eu trago alguns métodos, mas assim, são bases metodológicas, por exemplo, ou se tal, mas eu acho que todo mundo conhece, PDCA, e PDCA hoje, né, é PDCL, né, o agir corretivamente lá no final virou o learning, né, do aprendizado, focado muito nessa pegada das startups. Então, você tem que rodar esse ciclo e aprender. Beleza, como é, isso está ultrapassado? Não, mas ele foi recontextualizado, né, então é uma metodologia, você não trabalha mais com o plano de ação numa planilha Excel para o pessoal aplicar na prática, mas só um exemplo, assim, para a gente tangibilizar. Isso, no passado, muita gente trabalhava e o Excel era, vamos dizer assim, o salvador da pátria de todo o consultor que trabalha, pelo menos, com alguma coisa quantitativa, números, não necessariamente a parte financeira, mas outras áreas também. E hoje, a gente tem sistemas, né, que fazem isso muito melhor, a gente tem tecnologias integradas que fazem isso muito melhor, e a gente tem novas metodologias, por exemplo, as metodologias ágeis, que precisam ser de domínio de um consultor, senão ele não consegue evoluir, porque as empresas têm uma estrutura menor, têm pouco tempo, enfim, são muitas variáveis aí que ele precisa lidar, né, então eu diria que é indispensável. E, Vitor, você falou do conteúdo aí, que tipo de conteúdo você acha que é importante para estar dentro do consultor extraordinário? E o que você trouxe aí da tua referência? Por que você considera que conteúdo A, B ou C é importante para esse consultor que está procurando a tua orientação? Legal. A gente falando de conteúdo, eu acho que um conteúdo extremamente importante para o consultor hoje é ele compreender quem é o cliente. É claro, a gente não começa por aí, mas começa lá com os próprios pilares, existem alguns pilares importantes para a construção, né, em uma carreira de consultor, propósito, você trabalha muito bem aí na global, visão de futuro, os valores, mas principalmente assim, o modelo mental. Esse modelo mental, ele é um modelo diferente que ele precisa ser trabalhado. Aí vem o modelo de negócio da consultoria, falei um pouco aqui, mas essa parte do perfil do cliente, primeiro, ele tem uma pergunta que é fundamental a se fazer. Ainda vale a pena eu resolver esse problema? Acho que isso é básico, porque às vezes ele foca muito no problema quando ele é um especialista, obviamente, e às vezes esse problema já está sendo resolvido de outra forma mais eficiente. E isso vem, traz para a gente a necessidade do consultor de ser um especialista em nicho. Então, qual é o grande desafio hoje? O consultor precisa ter uma visão sistêmica, entender o processo de uma forma sistêmica, mas ele precisa se especializar em alguma coisa que não seja substituída pela tecnologia. Então, o que eu trago no consultor 4.0, o consultor extraordinário, tem outro programa também chamado consultor 4.0, são vários, eu vim atualizando algumas metodologias, mas basicamente no consultor extraordinário a ideia é trabalhar a necessidade dessa especialização em nicho e entender que se ele pensa, se ele foca só em produto ou em solução, ele precisa entender o que essa solução tem de diferente hoje. Então, por exemplo, a gente tem os profissionais que atuam na área financeira, hoje eles estão tendo uma concorrência muito grande dos profissionais de contabilidade, os profissionais de contabilidade perceberam que eles têm a faca e o queijo na mão e se eles ficarem só naquela de enviar boleto para o cliente, a empresa morreu, a contabilidade morreu. E aí, eles estão se tornando consultores financeiros das empresas. E aí, o consultor financeiro diz, opa, está invadindo minha praia aqui. Aí, o que ele vai fazer para se reinventar? Qual é o conteúdo importante que ele vai trazer para o cliente? Eu quero deixar um recado, Vitor, antes da gente prosseguir, que quem for tendo dúvida, pode mandar para a gente aqui no chat. Oportunamente, eu passo essa dúvida para o Vitor ou até no final. Você mesmo liga aí a tua câmera, o teu áudio e faz a pergunta ao vivo aqui. Nenhum problema, tá certo? Por enquanto, a gente segue aqui o roteiro. Se você quiser, pode colocar no chat a pergunta ou esperar até o final. Vitor, eu queria te perguntar alguma coisa mais especificamente relacionada a essa questão que eu trouxe lá no início. Algumas pessoas que eu falei que a gente ia ter essa conversa hoje me retornaram dizendo assim, não, eu já atuo como consultor, ou eu não tenho interesse de atuar. A pergunta para ti é a seguinte, qual é o perfil da pessoa que pode se beneficiar do que você tem preparado para elas? Quer dizer, é só o consultor que está iniciando ou não? quem já tem experiência também pode beber nessa fonte aí? Os dois perfis, eu vejo assim, o consultor que está iniciando, ele tem uma grande dificuldade que é fazer, compor a sua carteira de clientes e vender a sua consultoria. O consultor que já está na pegada, já está no mercado, eu acho que a grande dificuldade também é relacionada à venda, mas é basicamente o seguinte, o consultor que está no mercado, ele tem uma agenda, quem tem clientes, às vezes tem uma agenda bem lotada, mas ele não está satisfeito, quando ele olha para o que ele ganha, ele não está satisfeito, cara, eu atrapalho demais, eu tenho minha agenda lotada, mas eu não ganho o que eu gostaria de ganhar. E aí tem jeito para isso, tem formas de fazer essa transição, eu fiz essa transição e aí a Global me ajudou muito, aquela formação de Londres me ajudou muito a repensar algumas coisas, inclusive a me reposicionar no mercado, que eu acho que é um ponto importante para que você consiga uma valorização maior do mercado, então eu diria que esse profissional que está no mercado, ele também nos influi de várias coisas que a gente vê no consultor extraordinário, porque dentro desse novo mercado é interessante perceber o seguinte, e aí falando de perfil, eu tive uma pessoa que conversou comigo, ele era professor universitário, já tinha atuado lá no início como consultor e hoje estava focado nisso e era um executivo, aí começou, foi convidado para dar aula e tal numa universidade, fora inclusive daqui do estado, e começou a receber demandas dos alunos, que eram era um curso de pós-graduação e os alunos, muitos deles eram empresários, eram gestores, ele começou a receber demanda e ele me procurou dizendo, Vitor, eu estou recebendo essas demandas, sei que eu posso monetizar isso, mas eu não tenho um método, eu não sei como abordar, eu não sei o que entregar, como é que eu sistematizo isso dentro desse novo contexto, porque eu sei que as empresas elas não estão querendo mais aquele conhecimento acadêmico, que muitas vezes quem trabalha na academia sabe que tem valor, mas muitas vezes para a empresa ela quer alguma coisa mais prática, quer alguma coisa mais instantânea, então ele vem procurar por causa disso, e eu acho que todo profissional que tem uma boa rede de relacionamento e tem um conhecimento acumulado, ele consegue usufruir dessas técnicas, porque eu tenho aqui, você sabe que aqui no grupo do Aeroplanos tem alguns colegas que trabalham mais próximos, eu comecei essa jornada do Aeroplanos em 2019, na verdade 2018, um pouquinho antes de ir lá para Londres, e hoje a gente tem um grupo, esse grupo vem consultor, vai consultor, algumas pessoas me procuram, tem pessoas que já me viram até na Global, esses dias me surpreendi, de um consultor lá de São Paulo, ele é consultor, e fez um mentor extraordinário, e viu alguma coisa que eu fiz na Global e me procurou, me achou no LinkedIn, e aí quis bater um papo, porque ele está pensando em migrar para a mentoria, viu que eu fiz esse movimento, o que eu achava no mercado e tal, então o mercado ele tem essa, está muito dinâmico, e algumas pessoas que fazem consultoria estão querendo agregar, inclusive, mentoria no seu processo, e não sabem exatamente como, eu comecei a ter resultados melhores, quando eu comecei a aplicar técnicas de mentoria no processo de consultoria, porque aí eu comecei a atingir a pessoa, o indivíduo, e isso faz muita diferença, então você tem que ter um foco no resultado da organização, e um foco nas pessoas, porque a gente trabalha, consegue o resultado através das pessoas, por isso que todo mundo que, eu acho que assim, são dois pontos importantes, é conhecimento, e uma rede de relacionamento aí, qualquer que seja ela, eu acho que tem condição de atuar como consultor. Eu acho que você trouxe pontos aí importantes, Vitor, que muitas vezes a gente valoriza, mas acaba não pensando exatamente, não refletindo no benefício que é você ter um mentor com, por exemplo, a bagagem que o Vitor tem, imaginando que você vai por esse caminho da consultoria, você pode receber uma energia, uma, sei lá, uma injeção de ânimo, significativa, principalmente porque é uma pessoa que já tem essa bagagem para olhar o teu caminho e dizer, olha, vai por aqui, evita aquele outro caminho lá, isso falando aqui é uma coisa tão lógica que parece até bobo, mas algumas pessoas ainda têm essa dificuldade, e eu não vou longe, não vou longe, a gente fez aí antes do final do ano passado nosso censo lá do mentor e muita gente respondeu, principalmente pessoas que fizeram mentor extraordinário e uma das respostas que me chamou muita atenção foi eu queria viver de mentoria, certo? Então, acho que mais de 60% das pessoas que responderam querem viver de mentoria. Agora, qual foi o investimento que essa pessoa fez para viver de mentoria? Foi só o mentor extraordinário, quer dizer, não bate a coisa, se eu quero viver de alguma coisa, eu tenho que investir cada vez mais, eu tenho que me especializar, eu tenho que pegar na mão de quem já está há alguns anos na frente, isso parece uma coisa lógica, mas parece que falta um empurrão para as pessoas fazerem essa conexão, né? Então, eu queria te perguntar, Vitor, na tua visão, o que que se pode agregar com essa experiência? A conexão que eu faço é a seguinte, Vitor, se uma pessoa vai querer viver de mentoria, tá? Ela chega para mim e diz assim, olha, eu quero viver de mentoria, eu falo da minha mentoria, explico tudo como funciona, digo, olha, vou te dar um modelo pronto de venda e tal, enfim, eu imagino que essa pessoa, se ela for muito boa, ela vai fazer 50 mil no ano, tá? Como mentor. Se ela tiver a minha mentoria, ela vai fazer pelo menos 100 mil, né? E se ela for boa em fazer o que eu estou falando, ela pode chegar facilmente a 250, 1 milhão, como a gente tem em vários casos, inclusive o Vitor é um, né? Que já rompeu a barreira do 1 milhão aí com mentoria. Eu quero fazer esse paralelo para a área de consultoria, Vitor. Quanto é que tu achas que tu consegues agregar na vida da pessoa? Até difícil às vezes fazer esse parâmetro, né? Mas a gente sabe que tem muita experiência e tem justamente o pulo do gato, que é, qual é a área da consultoria que paga melhor? Quem são, como é que você chega no perfil dos clientes que são pagadores, perfil de cliente que não é tão bom, digamos assim, pagador, ou talvez não seja nem um bom executor. Uma vez, falando com um consultor experiente, ele me falou assim, Cláudio, a minha consultoria começa no diagnóstico, porque eu sento com a pessoa e eu vejo se aquela empresa vai ter condição de executar o que eu vou falar da consultoria. então aí eu já decido se aquele cliente é para mim ou não, ou eu dou um joinha e sumo daquela empresa. Então, assim, Vitor, eu queria que você trouxesse um pouco esse paralelo, quer dizer, olha, a minha experiência hoje ela pode agregar nesse sentido. É, eu diria o seguinte, uma grande vantagem aí falando da consultoria empresarial é que se você vai vender uma mentoria para uma pessoa, para um profissional, esse profissional, para ele pagar cinco mil reais, às vezes é pesado. Para uma empresa pagar vinte, trinta mil reais, às vezes vale, ainda está valendo pelo resultado que você agrega. Então, a força, o poder econômico de uma pessoa jurídica, ele é muito maior do que uma pessoa física via de regra, obviamente que existem as exceções. Então, acho que já começa por aí, se você vai fazer um trabalho para uma empresa, você já começa com essa vantagem da empresa ela ter uma capacidade de pagamento maior do que uma pessoa física. Agora, tem que saber para quem você está vendendo, tem que fechar o negócio, e aí, às vezes, fechar o negócio com a empresa tem uma complexidade maior do que fechar o negócio com uma pessoa física. Eu costumo dizer que o ciclo de venda da consultoria, ele é um ciclo longo. você demora um pouco mais para poder fechar um contrato, mas em compensação, quando você fecha, é um contrato grande. Vou dar um exemplo, assim, do que você pode agregar. Profissionais da área de RH, eles vão vender consultoria de RH e aí, quem eles procuram? A gerente de RH da empresa. Você não vai conseguir vender uma solução de RH para quem é de RH. mas não é a pessoa que entende e tal? É, mas você tem que entender o aspecto emocional. Ela está ali, ela pode se sentir ameaçada, ela não vai abrir a porta para você com tanta facilidade, o foco dela é outra. E esses dias, eu vi, teve uma colega que trabalha com RH e disse, Vitor, eu costumo vender as minhas consultorias antes de chegar, eu chego no RH, mas primeiro eu vou para o financeiro. O financeiro está no bolso e o financeiro me manda para o RH ou me manda para o empresário e o empresário vem de cima para baixo para o RH. Olha que estratégia legal. Então, coisas dessas, eu acho que esse tipo de atalho eu consigo entregar, porque eu já vi muito isso acontecer, e isso te economiza um tempo fantástico em termos de você chegar com a estratégia, com a abordagem certa. Porque, eu costumo dizer assim, se você mirar no cliente certo, com a entrega certa, falar com a pessoa certa, os argumentos de venda, que vão sensibilizar aquela pessoa, você consegue fechar negócio. Muita gente acha assim, ah, mas eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor. Agora, tem formas e formas de vender. E tem, eu costumo dizer, tem formas inteligentes de vender. e eu acho que isso é que é importante, assim, eu acho que a maior entrega desse programa é muito nessa linha, porque a venda, ela não começa na venda, ela começa lá atrás, quando eu escolho o segmento que eu vou trabalhar, o nicho que eu vou atuar, a venda começa lá. Porque se eu escolher um nicho que eu não me identifico, por exemplo, eu não vou ter argumentação suficiente quando eu chegar na ponta. Estava conversando isso com o Jaqueline, minha parceira aqui do Aeroplanos, a gente discutindo e tal, e a gente chegou a conclusão analisando alguns segmentos para aplicar uma metodologia que nós temos para empresas, e a gente diz assim, rapaz, o setor de saúde é um negócio legal, hospital, clínica, a gente chegou a conclusão que nenhum de nós gostava desse ambiente. Então, assim, isso faz diferença na hora da venda. Será que eu vou escolher um ambiente que eu não vou me sentir bem realizando o trabalho, até vendendo o trabalho? Eu acho que isso faz toda a diferença lá no final. Esse tipo de sacada, essas coisas, que para mim foram alguns anos aí, alguns cabelos brancos para chegar lá, isso eu consigo entregar de bandeja hoje com muita facilidade, mas porque já foi trilhada essa estrada. E é claro, não tem todos os atalhos, todos os caminhos, mas eu acho que curta bastante e se você conseguir, quer dizer, eu cheguei, a minha empresa não era uma empresa grande, mas ela chegou a faturar um milhão e meio. Então, como consultoria especificamente projetos com pequenas empresas, eu tinha uma equipe lá na época de seis consultores, sete consultores, então você consegue sim ter resultados bastante significativos, e eu posso dizer assim, tudo que eu construí ao longo da minha jornada foi fruto disso, as viagens que eu já fiz, que eu adquiri na vida, enfim, tudo isso é fruto desse trabalho. E olha que se eu tivesse, se eu soubesse o que eu sei hoje, lá há quase 30 anos atrás, com certeza hoje eu estaria no patamar ainda bem superior. Então, eu concordo, acho que tem alguém que pegue pela mão, eu tive alguns mentores ao longo da minha jornada, foram mentores, vamos dizer assim, informais, mas eu acho que se eu tivesse escolhido os mentores certos, eu poderia ter chegado muito mais rápido. ou até ido mais longe, quem sabe. Mas eu estou aí, estou na pegada ainda, a jornada ela continua, enquanto a gente tiver energia, vamos embora. E a minha, realmente hoje, a minha pegada é compartilhar isso, esse conhecimento aí com os colegas que trabalham com consultoria, porque eu sinto a dor, eu trouxe o pessoal para atuar comigo, nesse processo de transformação digital, para as empresas e tal, e eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade. E aí muita gente diz assim, não, agora eu estou com o meu Instagram montado, eu faço o meu e-mail marketing, eu estou inserido no contexto digital. Meu amigo, você está longe ainda, isso não é suficiente. Eu acho engraçado essa ideia do Instagram, tanto na mentoria, quanto na consultoria, pelo que você está falando, é verdade, quer dizer, eu abri meu perfil no Instagram, vou começar a fazer aqueles videozinhos engraçados e vai chover e cliente na minha hora. A realidade é bem diferente disso. A grande maioria dos produtores digitais que tem uma conta de Instagram com muitos seguidores, a forma de remunerar isso é bem diferente do que a maioria acha, quer dizer, olha, eu tenho muitos seguidores, minha vida vai estar feita. E é um pouco diferente, a vida do produtor digital voltado para muitos seguidores é diferente do que a gente está trazendo aqui à luz, questão do mentor, do consultor. Mas a verdade, gente, é assim, que essa conversa que você está vendo agora já é uma conversa de bastidor antiga. Eu e o Vitor sempre falamos sobre a ideia de somar forças, e sempre na batida de trazer o conhecimento da consultoria para dentro da Global. E daí surgiu a ideia do consultor extraordinário que vai unir a minha experiência nessa área de vendas, área comercial, principalmente a área de mentoria para negócios também, com a do Vitor na área de consultoria. E aqui, a gente vai deixar claro o que a pessoa que vai participar do programa vai ter acesso. Primeira coisa que você vai ter já acesso de cara é a mentoria de nós dois aqui. Eu, muito mais voltado para a área de vendas, o Vitor muito mais voltado para a área de consultoria. E também tem o material gravado que eu queria que o Vitor descrevesse um pouco o que ele traz dentro de quem vai ter acesso ao programa. A gente começa lá com as bases, quando eu falo dessa parte de propósito, é muito comum para quem trabalha já com a mentoria, mas uma coisa direcionada para a consultoria. Qual é o meu propósito, onde é que se encaixa na consultoria. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, alguns insights, que eu, inclusive, aprendi muito aplicando, não só fazendo, mas também aplicando os próprios treinamentos da Global, que o quanto isso é importante, porque, Cláudio, é impressionante, uma coisa é quando a gente tem o conhecimento, é quando você chega à conclusão, beleza, eu preciso fazer isso. Outra coisa é quando você faz isso, o teu nível de compreensão, realmente, de clareza, ele muda totalmente. Então, tem um módulo básico lá, que eu entrego um pipeline de rendas, por exemplo, que faz, onde eu falo o ciclo longo da consultoria. Você tem que acompanhar isso, esse processo, e aí tem clientes que você tem que realmente descartar naquele momento, mas não pode perder de vista. Eu cometi esse pecado, quanto tempo, você diz assim, às vezes me dá, pode parecer uma coisa até estranha, você diz assim, o cara já atendeu mais de 1.800 empresas, foi quando eu parei de contar em 2017, eu parei de contar, eram 1.800 empresas. E aí, eu enchi, eu enchi o peito para dizer isso, e eu digo, rapaz, eu não mantigo relacionamento com essas 1.800 empresas. imagina se eu tivesse bolado um produto para que cada uma dessas empresas me pagassem reais hoje, que não é nada para essas empresas, olha a grana que eu tinha aí recorrente, mas quer dizer, esse tipo de coisa que eu trago à luz aí nessa formação, e um detalhe, é uma formação que está sendo inclusive remodelada, a gente tem uma previsão de atualização, quem adquirir nessa condição vai ter acesso depois, quando vier a atualização da metodologia, do conteúdo, mas já tem muita coisa interessante, e principalmente, eu trago uma ferramenta fantástica que é um simulador financeiro, que é para você simular cenários, cenários de crescimento, porque muitas vezes o consultor, assim como o próprio empresário, o empreendedor, tem que trocar a roda com o carro andando, então como é que ele faz para acionar esse segundo motor de crescimento aí, sem perder aquilo que ele já está fazendo, então tem um simulador, esse simulador financeiro, e que te permite dar uma visão geral de como você pode faturar mais, esse segundo ponto aí, como você fatura mais sem depender de remuneração por horas de trabalho, porque isso é complicado, não é que você não vai ter consultorias por horas de trabalho, sim, mas aí é onde entra meu amigo Cláudio Brito lá com seu high ticket, seu conhecimento todo high ticket para elevar essa hora do consultor, que isso é importante, mas você tem que também estabelecer algumas outras formas de remuneração que não dependam de você, e aí o modelo pode ser um modelo empresarial, pode ser um modelo digital, o importante é entender o que cabe para o teu perfil, eu acho que isso é o mais importante, são produtos que são importantes para ganhar escala, basicamente estão aí os bônus, duas sessões de mentoria ao vivo com cada um de nós, e aí eu trago muito as estratégias para posicionar essa consultoria na nova economia e essas ferramentas, a parte mais instrumental, algumas ferramentas são importantes para aplicar na consultoria, e aí você está trazendo, claro, essa questão do posicionamento profissional, que é uma coisa que casa, que ela vai junto e vender a consultoria para os melhores clientes, porque isso só é possível, aí vou falar um pouquinho do que eu passei nesse processo, eu precisei me preparar para recusar trabalhos e passar a vender para os melhores clientes, então não é uma coisa assim, a partir de agora eu vou começar a dizer não para tudo que não me interessa e vou começar a pegar só aqueles clientes bacanas, opa, para aí, os boletos estão chegando, então eu preciso me preparar para isso, é um processo de transição e que nem sempre é simples, porque existe isso que você falou, para quem vai viver de mentoria, de consultoria, assim como de mentoria, tem muito receio de largar aquilo que é o seu ganha-pão hoje, né? E eu trouxe aqui, Vitor, a página também do mentor de negócios, tá? Que se você for checar apenas o investimento no mentor de negócios, ele está hoje em 998, tá? São 12 vezes de 97. Se você pegar também a formação do Vitor, ela hoje está sendo comercializada também, em 12 vezes de 99. O que a gente fez foi unir esses dois programas, ou seja, são programas que separados dariam aí um valor de 2 mil reais de investimento, adicionamos também as nossas mentorias, tá? Duas sessões com cada um dos profissionais e você vai pagar apenas 998, tá? Então, essa é uma forma da gente lançar esse treinamento, né? Trazer a expertise do Vitor aí para dentro da global e somar forças numa proposta aí que eu acredito que deva ser de interesse para a maioria dos profissionais, tá? A gente sabe que muitas vezes algumas pessoas ficam com dúvidas, não se sentem confortáveis para falar aqui, nenhum problema de você entrar no privado, tirar dúvida, se a gente não conseguisse, se eu, por exemplo, não consegui responder eu passo para o Vitor, e vice-versa, isso é uma pergunta muito específica da minha área, ele pode passar para mim, e a gente traz aqui o link SQR.CO barra consultor Essa é a chamada para dentro do treinamento que a gente acabou de citar, tá? Aparece aqui mentoria de negócio e inovação, só que você já sabe quando você estiver fazendo esse investimento, tá? Tá trazendo toda essa proposta que a gente colocou aqui, tá? Isso aqui, gente, a gente vai deixar válido pelo menos por um período aí de uma semana, tá? Depois a gente vai sentar reavaliar e provavelmente esse valor vai ter um reajuste, ok? Então, fica aí o convite para você participar, não sei se alguém que está aqui assistindo a gente tem alguma dúvida, alguma questão sobre o que a gente falou, se tiver, pode trazer aqui, se quiser ligar a câmera e falar à vontade. Eu quero agradecer o tempo do Vitor, aí também não sei se faltou comentar alguma coisa, Vitor, se for o caso, por favor, pode falar e alertar em relação a tudo que foi dito. Eu acho que a gente foi bem, assim, bem objetivo, né? Claro, né, gente, a gente está aqui para trazer um produto que acreditamos que seja um produto bastante útil, cada um tem que avaliar, né, o seu momento, mas muito com aquela consciência, assim, eu vejo muitos, ah, mas agora eu estou com muita coisa e tal, o que é prioridade? Por isso que a gente tem que trabalhar a coisa do propósito, a coisa de dizer não para aquele que não nos interessa, né, e tanta gente que eu vejo, assim, que já passou por várias situações e acaba não conseguindo sair desse amaranhado, quer dizer, continua trabalhando muito e não recebendo aquilo que merece pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Eu conheço profissionais excelentes que, infelizmente, assim, por uma razão ou outra, né, às vezes até uma decisão, eles não conseguem avançar, então, eu acho que é uma oportunidade muito boa, a gente está trazendo certamente mais novidades aqui, virão nesse sentido, né, e eu super, assim, recomendo, eu queria ter tido essa oportunidade, né, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, porque isso teria me economizado bastante dor de cabeça. Além, é claro, da possibilidade da gente interagir, que eu acho isso sempre fantástico, né, então, acho que é isso, Cláudio, assim, né, e ficou também à disposição, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário, assim, até para ouvir o feedback de vocês, né, acho que seria importante, é um momento, a gente está num momento de validação, como o Cláudio falou, um produto novo, né, para a Global, que a gente acredita que seja um produto de muito interesse, mas pode ser que a gente esteja num caminho completamente atravessado, então, é interessante ouvir a opinião de vocês, a impressão que vocês tiveram a respeito disso, e até sugestões, né, ah, eu não conheço o produto, mas seria bom que tivesse tal coisa, se tivesse tal ferramenta, me interessaria, sabe, e esse tipo de coisa, vocês sabem disso, né, que é muito importante para a gente que está aqui coletando essas primeiras impressões, então, por favor, colegas, amigos, fiquem à vontade, né, amigas, fiquem à vontade aí para contribuir. pronto, eu estou colocando aqui os links, né, para o produto do Vitor, também, a certificação da Global e o link de fechamento para que vocês possam avaliar em detalhes, ver, né, o detalhamento de cada um dos produtos, o que está incluso, o que não está, tendo dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá, ou usar esse link, sqr.co, co, barra consultor, tá, aí, ele já te dá acesso direto ao programa, uma vez que você fez, ele vai, clicou, abriu o site do Hotmart, você preenche os dados de pagamento, ele já redireciona você para a área gravada, né, isso é automático, você tendo acesso lá, a gente já vai entrar em contato para marcar, as primeiras sessões, conversar, né, mostrar o detalhamento realmente de como a coisa funciona na prática, tirar as dúvidas, eu acho que o Vitor aqui foi muito feliz quando ele falou da questão da experiência, né, se você tem condição de começar acompanhado nessa área de consultoria, por que você vai se arriscar sozinho? Não faz o menor sentido, né, então, fica aí as considerações que o Vitor trouxe, quem quiser depois reassistir, chegou no meio e tudo, a gente vai já publicar amanhã no YouTube e vamos mandar também o link para as pessoas que foram convidadas e provavelmente chegaram no YouTube, não tinha mais a chamada, porque a gente teve esse problema técnico aí no início, tá bom? Muito obrigado ao Vitor aí pelo tempo dele, obrigado à presença de todos, Priscila, Marcos, o nosso amigo Matheus, Janete, Liana, Maria Rita, Cláudia, e todo mundo que entrou aqui em algum momento, Denise também, acabou saindo, né, e as pessoas também que vão assistir gravado, tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos e nos vemos na próxima conversa, aliás, o Vitor falou aí sobre o Google, né, corrigindo ele, já não é mais Google, Vitor, é chat GPT, é ele a bola da vez agora, e a gente vai trazer esse conteúdo para falar aqui, viu, gente, tem muita coisa interessante que você já pode agregar, muito conteúdo que você pode criar usando o chat GPT, e eu estou preparando um conteúdo provavelmente para a semana que vem a gente voltar falando desse tema, tá bom? Um abraço, gente, boa noite a todos, até breve. Valeu, gente, um abraço, obrigado, obrigado, Cláudio. Obrigado. 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 Obrigado.